Fala my friends, tudo bem com vocês? E aí meus manos, como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Rapaziada, hoje aquele diazinho maroto, aquele diazinho top pra gente trazer aquele modo carreira maravilhoso com o nosso queridíssimo Master City, beleza? Então cara, quero agradecer desde já que batemos a meta aí dos 14k, bora pros 15 então, já ajuda aí compartilhando, deixando o like e obviamente se está chegando agora e está gostando, se inscreva no canal também e chama seus amigos pra vir curtir aí nosso modo carreira, nossa Master Liga também, beleza? Vamos tacar aquela intro monstruosa aí então e vamos pro vídeo de hoje. Meu queridão, se você quiser trocar ideia comigo, cara, minhas redes sociais estão todas aí na descrição, beleza? Só clicar você vai ser redirecionado, é fácil, 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 me adiciona lá. Vamos começar mostrando aqui, cara, ó, teve atualização, mano do céu, toda vez que tem uma atualização nesse FIFA 19 me dá medo. Mas olha aí, ó, FIFA Ultimate Team é a única coisa que os caras mexeram, tá ligado? Vamos descer mais um pouquinho aqui, pelo que eu vi aqui, ó, não teve nenhum, nenhuma alteração no modo carreira, então espero que nada bugue, né mano? Porque das outras vezes mexeram no Ultimate Team e bugaram carreira, vai entender, né? Mas enfim, bora lá. Manos, vamos começar aqui com os olheiros, eu pedi no vídeo anterior pra vocês aí pra onde nós mandaríamos, então eu já vou aqui, ó, ler o primeiro comentário do vídeo de hoje e também já definir aqui pra onde os olheiros vão. Quem mandou o comentário do vídeo foi o Rubem Valente, ele pediu pra gente mandar pra Portugal, Brasil e Argentina. Salve Rubem Valente, muito obrigado aí pela sua audiência, não, né? Obrigado pela sua audiência, muito obrigado por acompanhar o nosso modo carreira, então vamos lá, vamos mandar aqui pra Portugal, Brasil e Argentina. Olha lá, vamos aqui pra... opa, Croácia não, cadê aqui, ó, Portugal. Portugal, vem aqui, ó, Portugal, duração de 3 meses e eu vou querer um cara habilidoso, beleza? Aqui na América do Sul a gente vai mandar aqui pro Brasil e eu vou querer um armador, vamos ver se a gente vai conseguir achar um cara top aí. E aqui na última também vamos aqui para a América do Sul e vamos... oh caramba, aí, ó, vamos mandar aqui pra Argentina, dessa vez eu vou tentar um armador, um atacante. Vamos por um cara habilidoso também, vai, vamos colocar um cara habilidoso também, vamos ver se a gente consegue achar de repente um novo Messi. Vai que pá, né? Vai que pá, vai que dá certo. Passar aqui pra mostrar pra vocês também, rapaziada, pra quem não conhece, nós estamos com o mesmo save e o PSG foi o meu time anterior, tá? Então todos os jogadores que eu contratei na temporada anterior estão lá no PSG, por isso de vez em quando a gente vem aqui, dá uma olhada como é que está e o PSG está à frente ainda, tá lá com 49 pontos. Cara, 11 pontos à frente do segundo colocado, vai PSG, hein? Rapaziada, vários de vocês aí estão me pedindo pra contratar o João Félix, porém o João Félix está no PSG porque eu contratei ele na temporada passada. E a regrinha do nosso modo carreira aqui era que eu não poderia contratar nenhum jogador que eu contratei no PSG na temporada anterior. Ou seja, João Félix, David Neres não podem ser contratados. Temos também mais dois jogadores que vocês me pediram, que agora eu não estou lembrando o nome, que também estão no PSG, que eu também contratei. O De Jong, por exemplo. O De Jong eu contratei ele no PSG e não posso contratá-lo novamente. Então vamos caprichar aí, rapaziada. Vamos trazer gente nova, vamos trazer novos jogadores. Alguns de vocês pediram o Militão, porém, cara, a gente já tem bastante zagueiro. A gente tem o Stones que está na nossa reserva e a gente não está usando, né, mano? A gente tem ali pra fazer a troca ali de suplente. Porém, o Militão de repente também não seria um jogador, não sei, que a gente possa usar até porque ele também fechou com o Real Madrid. Deixa nos comentários aí se vocês querem realmente o Militão ou não, tá bom? Se vocês quiserem realmente o Militão, eu até trago, mas eu acho inviável. Temos a notícia aqui, rapaziada, que a expectativa pra estreia de Coutinho é grande e a minha expectativa também é. Então vamos lá estreá-lo? Vamos estrear o monstro Coutinho agora, rapaziada, no jogo contra o Watford que vem aí na quinta colocação do campeonato. Vou jogar esse jogo aqui pra gente poder estrear. Olha ele aí, cara. Olha o mitão aí. A gente já vai estreá-lo já. E se liga aí, mano. Gabriel Jesus, Coutinho, Sterling, Sané, Fogba, De Bruyne, Alaba, Ramos, Colibali, João Cancelo e Donnarumma são os titulares para o jogo de hoje. Eu quero que vocês deixem aí quem que eu contrato agora nessa janela de transferências, rapaziada. Quem que eu contrato? Lembrando que eu não posso contratar nenhum jogador que eu já contratei no PSG na série passada, beleza? Lendário cinco minutos, o tempo tá nublado. Vamos lá, Coutinho! Imagens da preparação do aquecimento de Felipe Coutinho. Vai fazer a estreia dele. Sabe que uma atuação ruim hoje já vai criar algumas dúvidas. Mas é importante jogar bem. Feliz Ano Novo pra todos vocês! Eu e Caio Ribeiro vamos adorar começar o ano, narrando uma linha pra vocês. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Watford. Feliz Ano Novo, Caio! Mano, ele tá viajando, fi. Dia 18? Hoje é dia 18 de abril? Tá bom, né? Então tá bom. Vamos lá, rapaziada! Quero que vocês deixem aí também que número que colocamos no Coutinho, beleza? Ele tá estreando aí com a 15, porque eu não mexi no número. Coloquei a 33 no Gabriel Jesus que vocês me pediram. E deixei aqui o Coutinho pra vocês escolherem a numeração do monstruoso novo contratado do City, beleza? Deixa aí nos comentários qual número que eu coloco nele. Então bora lá pro primeiro tempo. Vai rolar a bola 0x0. A bola é do City! Olha a bola com o Felipe Coutinho. Belíssima bola. Se livrou da marcação. Abriu pro Sterling. Sterling cortou. Bola no mito. Tá lá. Olha, cara, o Felipe Coutinho na sua primeira jogada. Arma um belíssimo contra-ataque e quase faz o dele, hein? Dominou, bateu ali, ó. O goleirão tava esperto. Pegou a bola no susto. No susto, molecada. Vamos fazer aquela cobrança curta. Vamos mandar ali a Condebruini. Bolão lá atrás. Sterling. Vai bater pro gol. Bateu a bola em cima da marcação. Vai voltar. João Cancelo. Boa bola do João Cancelo, rapaziada. Olha aí. Gabriel Jesus com ela. Atrasou. De Bruyne. Se liga. Pogba. A bola com o Felipe Coutinho. Fez o corte. Trouxe pro meio pra tocar. Tira de la zaga. Coutinho jogando muito, hein? Rapaziada, que bolão pro Gesé. Nas costas da marcação. Bateu. Ainda bem que ele bateu pra fora, mano. Ainda bem. Porque olha só, cara. A chance que o Watford teve, cara. Meu Deus. Quase que eu tomo gol. Final de primeiro tempo, rapaziada. Zero a zero. Temos jogadores cansados aqui, ó. Vai entrar o Laporte. Vai sair o Sané. E vai entrar... Na verdade, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou fazer diferente, mano. Se liga a ideia aqui, ó. Bernardo Silva vai entrar no lugar do Sané. Eu vou jogar o Coutinho lá na ponta. E deixar o Bernardo Silva no meio. Pô, Pogba também tá bem cansado, mano. E eu vou tirar ele. E vou colocar... Mano, eu vou colocar o Douglas Luiz. Douglas Luiz entrou jogando bem no outro jogo. Vou colocar. Vou dar uma chance pro cara aí. Bora lá pro segundo tempo. Zero a zero aqui com o Tito colocado. Vamos City. Olha o escanteio pro Watford, rapaziada. O Watford vem que vem, mano. Vem que vem. Bola na primeira... Nossa, ainda bem que a bola foi aberta, mano. Na primeira linha ali da entrada da área. O Coutinho conseguiu tirar. O Watford vem pra cima. Olha aí a batida. Boa, o Bernardo tirou. Boa. Vamos, Gabs. Vamos, Gabs. Nossa, cara. Tá muito fechado aqui ainda. O Coutinho fez a jogada. Achou o Gabriel Jesus. Olha aí. A bola do Coutinho. Achou o Sterling. Meu Deus do céu. Da trave. A bola sobrou pro Bernardo Silva. Fazer um a zero, moleque. Que isso, meu irmão. Que lançamento foi aquele do Coutinho, hein? Caramba, velho. Que lançamento. É uma pena. É uma pena que não vai contar aí como assistência. Porque o lançamento, olha aí, cara. O Sterling não era pra ter perdido. Ainda bem que o Bernardo Silva tava acompanhando a jogada de perto. E coloca pro fundo da rede ali do Watford. Abrindo o placar pro City aqui. Um a zero. Vem o Watford novamente. Molecada do céu. O Watford tá jogando muita bola, mano. Vem aqui com o Gray pela lateral. Sérgio Ramos. Consegue ali fazer o corte. É escanteio aqui pro Watford, rapaziada. Cobrança curta. Ai, não, 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 não. Nossa, a hora que eu vi o zagueiro na frente. Quer dizer, o zagueiro atrás. Eu sabia que eu não ia conseguir tirar essa bola. Se liga só, mano. Se liga só. O cara que tava na marcação ficou atrás, ó. Eu não consegui subir, mano. Um a um, velho. Que jogo. O Watford tá jogando um bolão aqui. Um bolão, mano. Um bolão. Olha o Bernardo Silva, rapaziada. A bola. Isso. Ai, mano. É pênalti, velho. É pênalti, mano. Eu tinha apertado. Eu ia falar. Falo, putz, eu apertei pra tocar, cara. Meu, que pênalti foi esse, velho? Que pênalti foi esse, mano? Eu podia... Nossa, eu tinha apertado pra tocar a bola já, mano. Eu tinha perdido o lance, cara. Eu tinha perdido o lance. Se liga aí no replay, ó. A passagem ali, ó. Gabriel Jesus leva o carrinho por trás, cara. Carrinho criminoso. Teve expulsão. E, mano, vamos dar uma moral pro Couto aqui. Cadê o Coutinho, velho? Vamos dar uma moral pro Coutinho. Vamos ver o Coutinho cobrando o pênalti aí. Vamos, Coutinho. Partiu. Coutinho olhou, partiu, bateu. Tá lá, moleque! Gol na estreia do Coutinho, rapaziada. Tá lá, moleque? Pra dar confiança pro craque, mano. Pra dar confiança, tirar aquela pressão da estreia. Jogou bem. Fez gol. Agora tem tudo pra deslanchar aqui no sítio, hein, Coutinho? Se liga aí, ele olhou, partiu, bateu forte no canto ali, sem chance pro goleiro. 2 a 0 pro Coutinho. O Manchester City vai à frente, que é o momento de aparecer, de fazer barulho. O time tá ganhando. O Sterling roubou a bola, rapaziada. Olha a bola. Bernardo Silva. Coutinho conseguiu recuperar aqui a bola pro Alaba. Gabriel Jesus. Bernardo. Meio tocou no pro Sterling. Meu Deus. Que jogada do Coutinho. Que jogada do Coutinho. Que isso, meus amigos. Que isso, rapaziada. Que isso. Que jogada maravilhosa. A galera foi tocando. A galera que vem de trás e acharam o Sterling livre, livre, na passagem ali, nas costas da zaga. Se liga aí, ó. Bernardo Silva. Passou um pedido de todo mundo, cara. Coutinho. Todo mundo tocou na bola aí. E que maravilha de assistência foi essa pro Sterling. Olha lá. Bateu bonito de três dedos na saída do goleiro ali, ó. 3 a 1, cara. O jogo que tava difícil, de repente, começou a ficar muito bom pro Coutinho. O time visitante vai mexer. Olha o Sterling, rapaziada. Enfiou a belíssima bola pro Coutinho. Vai, Coutinho. Vai, Coutinho. Tá cansado. Saiu da marcação. Saiu da falta. Olha o Coutinho, rapaziada. Tentou enfiar ali no meio das pernas ali. Foi ousado. Foi ousado. Conseguiu descolar um escanteio no finalzinho do jogo aqui, molecada. Bem no finalzinho aqui. Temos um escanteio. Dessa vez eu vou jogar a bola lá na área. Vou nada. Vou nada. Jogada curta aqui com o De Bruyne. Se liga aí. Final de jogo. Final de jogo. Vitória maravilhosa do City, cara. Que vitória maravilhosa. Eu gostei pra caramba do jeito que o City jogou. Coutinho jogou bem no meio. Jogou bem na ponta. Entrou muito bem o Felipe Coutinho. Mas tenho a impressão. Antes de eu clicar, eu vou falar, cara. Bernardo Silva foi jogador da partida. Fez gol. Deu assistência. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha lá. Falei. Falei. Mano. Bernardo Silva entrou monstruosamente bem. 9,6 pra ele. City deu 10 chutes. A gol contra 7 do Watford. O Watford jogou bem pra caramba também, mano. Bem pra caramba. Mas City, né, mano? City é City, né, velho? Olha aí, galera. Temos aqui uma oferta pelo John Stones, cara. É o seguinte, mano. Eu normalmente não venderia. Não venderia. Mas temos dois zagueiros. Temos o Stones e o Laporte que a gente vem usando aí pra fazer troca, cara, no elenco. Tá ligado? E vocês vêm me pedindo bastante ali o Eder Militão. E agora? Vendo o Stones ou não? Eu vou segurar, não vou responder. Eu quero que você responda. Como eu perguntei pra vocês, se vocês querem que nós contratamos... Que eu, na verdade. Nós. Eu tô sozinho. Se vocês querem que eu contrate o Militão, vocês querem que o Stones saia? Se é pra contratar um, é besteira ficar com três zagueiros, né? Galera, agora a gente tem um jogo aqui contra o Doncaster, mano, pela FA Cup. Eu vou jogar de uniforme número dois e eles vão jogar de uniforme número um, beleza? Normalmente eu simularia esse jogo, cara. Mas como estamos na janela de transferências, eu preciso esperar o feedback de vocês pra ver se a gente vai contratar o Militão ou não. Se a gente vai vender o Stones ou não. Eu vou jogar essa partida aqui, beleza? Tem bastante jogador cansado, porque o jogo já foi quase que em seguida do que jogamos agora há pouco. Então eu vou deixar o De Bruyne descansar. Vou colocar aqui no lugar dele, mano, o Bernardo Silva. Não, vou colocar o Douglas Luiz, beleza? Bernardo Silva. Eu vou dar uma segurada nele ali pra ele entrar no segundo tempo. Vou colocar o Agüero também pra jogar ali no lugar do Gabs. No lugar do Sterling ali, quem vai entrar é o Malcom, que está completamente descansado. E deixa eu ver o que eu vou fazer. Sanecito vai ficar. A Laba também vai sair, rapaziada. Vamos colocar o Mendy pra jogar. Vou colocar o Walker também pra jogar ali no lugar do Cancelo. Ramos vai sair pra entrada do Laporte. E vai entrar aqui também o Joe Stones aqui no lugar do Colibali, beleza? Bora lá então, Coutinho. Vai ficar pra sua segunda partida. Lendário 5 minutos. Bora lá, City. Manos, eu vou cortar. Nossa, estádio lindo pra caramba. Vou cortar toda a parada aqui. Olha essa tomada aérea, meu irmão. Olha essa tomada aérea, bicho. Tá doido, rapaz. Coisa linda. Vamos cortar essa parada aqui. Muito louco, né? Muito louco. 0x0. Vai enrolar a bola. A bola é nossa. Ufa, Donnarumma em duas jogadas. Se liga, mano. Quase que eu tomei o gol, mano. Olha, foi de canela. Você é louco. Ainda bem que o Donnarumma salvou, rapaziada. Olha ali. Briga aqui na marcação do primeiro palco. Nossa, tirou mal, hein, pro Pogba. Tirou mal. Mas beleza. A bola voltou. Vambora. Vamos, Sané. Vamos na velocidade? Vamos nada. Vamos nada, porque está bem marcado. Se liga. Bola com o Coutinho. Abriu o Douglas Luiz. O passe não saiu. Certo, do jeito que ele queria. Poupada de bola. Ah, molecada. Olha aí. Boa. Donnarumma é monstro, hein? Mas o Donnarumma é monstro. Donnarumma é ninja. A finalização vem de muito perto. Olha o lugar na área. E ele, olha a chance, defendeu o goleiro com ela. Olha o City sai jogando com o Walker. O Walker vai na velocidade. Tem o Kunaguero no meio. Foutinho abriu com o Pogba. Tem o Sané. Bola para o Sané. Gominô bateu. Não acredito que essa bola não entra. Caraca, que contra-ataque monstruoso. Olha aí. Nossa, bateu mal o Sané Zita, hein? Olha a bola com o Donnarumma. Isso! Gol! Eu falo que esse rapazinho joga muito, mano. Eu falo que esse dono joga muito. Esse maluque é demais, né? O cara tem menos de 80 de over. Entra fazendo passe, dando assistência, fazendo gol. Se liga aí, eu pensei que tivesse perdido a jogada. Ele estava esperto ali e entrou. Mandando a bola bonita ali. Bola alta, sem chance para o goleiro. Abrindo o placar para o City. 1 a 0. Coutinho conseguiu roubar a bonita mão. O Coutinho bateu. Que roubada, cara. Que roubada do Felipe Coutinho. Olha lá. Ó, roubou. Fez a tabelinha. Recebeu. Quer dizer, na verdade, ele roubou a bola. A bola foi no Cunagüero. Que voltou para o Felipe Coutinho. Que olha lá. Bateu bonito. Bonito. De chapa. Finesse shot. Aquele pá de ladinho. Colocadinho no canto. E abre mais um gol de vantagem aqui. Agora é 2 a 0. Olha o Coutinho, rapaziada. Nossa, que bolão do Coutinho para o Agüero. Que bolão do Coutinho para o Agüero. O Agüero bateu. Mais um. É mais um. Ah, mais um. Aqui é City. Aqui é City, rapaz. Aqui é City. Meu Deus do céu. 3 a 0. Aos 37 do segundo tempo. Olha essa assistência do Coutinho, mano. Pelo amor de Deus. E o Cunagüero bateu bonito, hein. Bateu bonito. Foi faminha, mas foi bonito o gol. Belíssimo gol. 3 a 0. 27, 36 e 38 minutos. Gols do City. Olha aí o contra-ataque do City, rapaziada. Pogba. Bolão agora para o Cunagüero. Bola em profundidade. Está cansado, mano. Está cansado. Isso. Esperou. Bernardo Silva. Pogba. Palco. Mano, que golaço, velho. Olha aí. Cunagüero. Olha. Pogba de primeira. Nossa. 4 a 0, cara. 4 a 0. Olha essa batida do Malcom no cantinho, cara. O goleirão meio que aceitou, né. Foi meio frango. Mas 4 a 0, hein. Final de jogo, rapaziada. Solamente 4 a 0. Meteu-lhe o gole, né. Meteu-lhe o gole. Enfim, 4 a 0 para o City aqui. Belíssimo jogo, hein. Um resultado bom pra caramba. E olha só. 4 a 0. Mas você fala assim, pô, mas o Don Kester nem jogou. Jogou sim, cara. Deu nove finalizações. Acertou uma a mais no gol. Mas o Donnarumma estava inspirado também, hein, mano. Estava inspirado. Pogba foi aí o jogador da partida com a nota 9,2. Semifinal da Carabao Cup, rapaziada. Contra o Burley. Como eu falei no jogo anterior, como estamos aí em época de transferências e eu preciso do feedback de vocês. Então eu vou jogar esse jogo aqui, agora. Beleza? Vamos colocar alguém aqui, ó. Vamos mudar um pouco a parada aqui. Sterling, Coutinho, ó. Pogba tá cansado. Hoje eu vou colocar agora aqui. O Bernardo Silva vai começar jogando. Beleza? Vou colocar aqui, ó, o Coutinho aqui na ponta e no lugar do Sané. Eu vou fazer... Eu vou fazer assim, mano, ó. Eu vou colocar o Malcom. Só que o Malcom vai jogar lá na ponta direita. E o Sterling vai jogar que nem ele jogou no jogo da Champions ali. Pela ponta esquerda, onde ele fez o primeiro gol ali contra o... Cara, foi um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida, infelizmente. Ou felizmente, sei lá, pra alguns. O Manchester City foi eliminado pelo Tottenham. Mas que jogo foi aquele, mano? Que jogo foi aquele? Beleza? Então, ó, lendário. Cinco minutos do tempo tá bom. Sem enrolação. Bora lá. Rapaziada, eu já vou cortar direto, mano. Eu não quero ver entrada de ninguém no Burley, nem do City. 0x0, bola, bola, bola. É do Burley. Vamos, City. É o jogo de ida aqui da semifinal. Eu consegui um bom resultado que eu simulo o jogo de vans. Ah, molecada! Nossa, mano! Caramba, velho! Olha aí, cara, a tabelinha que eu tomei. Que... Que tabelinha, mano. Que tabelinha. Parabéns pro Burley aqui. Com o golaço. O golaço do Caleri aqui. Vamos lá. 1x0, mano. 1x0 pros caras e vamos buscar. Olha o Coutinho, rapaziada. Bonita bola do Coutinho pro Malcom. Vamos, Malcom. Vamos, Malcom. Isso. Boa bola pro Sterling. Chega batendo. Tira de la zaga. Agora tem aqui. A bola sobrou. De Bruyne. Coutinho trouxe. Abriu o espaço pra bater. Meu, que defesa. Aça do goleiro Poupe, velho. O Coutinho quase faz o gol de empate. Olha aí. Abriu, bateu. Viu a posição do goleiro ali. Bateu de perna à esquerda. Olha lá. Que defesa de mão cruzada, filho. Cê é louco. Bernardo Silva vai pra cobrança, rapaziada. Vem vir. Bola na área. Gabriel Jesus tá lá. Cabeçada. É outro escanteio. Pressão total do City, molecada. Aos 32. Olha ali. Colimbali. Cabeceou pro chão. A bola, céu. Fraca nas mãos do Poupe. Tem bastante gente na área. O cruzamento. Mais um, velho. Cê é louco, irmão. O Burley faz 2x0. Cê já ouviu falar que ele não faz toma? É isso, mano. Olha aí, cruzamentaço maravilhoso. Olha que cabeçada bonita na frente da zaga ali. Sem chance pro Dona Mituruma, filho. 2x0, cara. Pro Burley, molecada. É muito bonita a festa que vem das arquibancadas, Caio. Todo mundo muito feliz por aqui. E o time tem que corresponder, Caio. Mano, por que que o Dona... Dona Ruma... Ô, louco, hein, Dona Ruma? Essa bola é sua, cara. Eu nem apertei pra cabecear porque o Dona Ruma saiu, rapaziada. Ó, se liga. Cruzamento. Ó, Dona Ruma lá. Dona Ruma na bola, ele me dá um soco, cara. Eu nem apertei pra cabecear porque o Dona Ruma tava na bola. Ele vai me dar um soco pra ajudar a complicar um pouco mais a situação do City aqui. 3x0 pro Burley, cara. 3x0 pro Burley. Cê é louco. Olha agora. Sérgio Ramos teve que subir, velho. Sérgio Ramos teve que subir. Uma bola do Gabriel Jesus pro Sané. Tem que fazer pelo menos um, Sanésites. Pelo menos um. Isso. Bola. Gabriel Jesus. Nossa, mano do céu. Não é hoje, velho. Não é. Esse jogo não é pro City, mano. Não é pro City, mano. Não adianta. Cê é louco. 3x0 pro Burley, mano. Pro Burley. Nem acredito que eu tô tomando um pareio desse pro Burley, velho. Sterling. Olha a bola. Sané. Tem lá em cima. Vai, vai, vai. Aff, Maria. Cê é louco. Cruzou pra conclusão. Bateu o colocadíssimo. 4x0. Que isso. 4x0 pro Burley, velho. Mano, eu vou fazer questão de jogar o jogo de volta, velho. Vou fazer questão de jogar o jogo de volta. 4x0, meus amigos. 4x0 pro Burley. Nem eu acredito, velho. Que vareio. Burley entrou... Cê é louco. Olha isso. Olha isso, mano. 10 finalização do City. 5x0 do Burley. O Burley acertou 4x0 no gol. Ele acertou 4x0. As 4x0 entrou, velho. As 4x0 entrou. Pelo amor de Deus, velho. Então, rapaziada, é o seguinte, ó. A gente tem aqui uma oferta pelo Mendy e temos a oferta pelo Stones. Deixa aí nos comentários se a gente vende esses dois jogadores ou não. E se vendermos quem que a gente traz. Vai contratar realmente vendendo o Stones que é zagueiro? Reserva? Vai contratar lá o Militão ou não vai? Vai contratar quem? Lembrando que não posso contratar jogadores que contratamos com o PSG, beleza? Ah, Marshall, mas eu não sei quem que você contratou. Vai lá no vídeo do PSG, dá uma olhada e deixa nos comentários aqui quem que a gente contrata. Maravilha? Vou ficando por aqui, então, esperando o seu comentário. Grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.